Vamos falar! Hoje é pano de chão Eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira E televisão E você, e você Me paga com ingratidão E você, me paga com... Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente Que eu beijava Já melhorou Já está de temperatura Aquela roupa velha que você usar Hoje é pano de chão Eu mandei, mandei Reformar o barraco Comprei geladeira E televisão E você, e você Me paga com ingratidão E você, e você Já vou dizer por quê Mas o que mais me revolta Que não reconhece o que fiz por você Obra da fatalidade Eu ser desprezado sem saber por quê Você zombou em mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer Você zombou em mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de lhe ver Sofrer E aí? Aquela boca sem dente De antigamente sorrindo pra mim Era uma coisa bonita Mas acho que a fita tá perto do fim Hoje ela fala de tudo Reclama de tudo Acha tudo ruim Hoje ela só quer moleza Sentou no pudim É assim Aquela boca sem dente Era mais sorridente Antes da dentadura Era um sorriso banguela E a roupa era velha E não tinha frescura Hoje só come filé E só quer roupa nova Da alta costura Hoje tá cheia de dente Não quer rapadura Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente Que eu vejo Já melhorou Já está de dentro da dor O dentista arrumou Aquela roupa velha Que você usava Vem de dentro do Gabriel Hoje é pano de chão Eu mandei Mandei Reformar o barraco Comprei geladeira Comprei geladeira Televisão E televisão E você E você Me pagava o meu gratidão E você E você Me pagava o meu gratidão Diz aí Eu comprei geladeira Comprei micro-ondas Comprei a TV Comprei o DVD Eu comprei o vestido maneiro E você me falou Que eu não soube escolher Eu voltei pra trocar o vestido A menina da loja Que foi me atender Me mostrou mais uns cinco vestidos E eu lá perdido Aonde? Cadê? Eu pedi pra menina da loja Buscar um vestido Que eu queria ver A menina vestiu o vestido E quis me fazer um desfile Priver A menina era linda Mas eu só olhei pro vestido E embrulhei pra trazer Se você não gostar do vestido Se você não gostar do vestido Eu volto pra loja E troco você Sinceramente eu hei de ver sofrer E você nunca gostei A menina da loja Mundo de guitar Mundo de guitar Mundo de guitar A balru geral Só sorriso hein Rio Cidade maravilhosa Cheia aos encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia aos encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Eu sou o santo e nós linda as canções Que vivem com mais a gente Pelo rompendo os nossos corações Que cantam a nossa igreja Cidade maravilhosa Cheia aos encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia aos encantos mil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa